Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Saga Velozes e Furiosos, histórias, corridas e casos de família, parte 1. Bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de 100 pra vocês verem minhas reações lá do canal PeeWee. Bora ver esse vídeo aí porque foi o que vocês votaram no caso, né? Foi o que ganhou na enquete. Então bora assistir aí a história, como eles vão contar no caso aí, como foi esses filmes dos Velozes e Furiosos, num dos primeiros, beleza? Com certeza! Toda vez deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscrevam no canal, ativem o sininho e se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Eita, essa poderosa Black Shark aqui. Pra vocês beijarem à vontade, continuem sentadinhos me dando visualizações e vocês já sabem o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão? Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora pro que interessa, direto pro react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Maria Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal PeeWee. Essa não é a família PeeWee? Essa daqui é a família PeeWee, meus amigos. Família! Você tá começando a saga Velozes e Furiosos. Cara, eu quase nem acredito que isso vai acontecer, velho. Porque sempre foi um sonho, sempre foi uma piada. A gente fala, vai fazer, vai fazer. E realmente tá fazendo a coisa. A gente fez, vocês votaram lá no Instagram do canal PeeWee. Se você ainda não segue, corre e segue. E agora a gente vai falar sobre todos os filmes dessa franquia. Naquele sistema, né? Elogiando um pouquinho, criticando muito e dando a nossa opinião sobre tudo. Você que é Toro Top vai falar assim... Ah, eu vou falar mal do meu Velozes e Furiosos. Vamos falar mal também, mas vamos falar bem, cara. Vamos falar de tudo. Cara, olha só, pra você entender o que a gente vai falar, apaga logo as luzes do seu quarto. Liga o neon aí da sua cadeira e bora começar de uma vez a saga Velozes e Furiosos aqui no canal. Começa aí. Deixa o seu like e vamos dar um likeinho. Ah, tá. Oi, oi, oi. Oi, oi. Essa música era mó barato, mano. É f***a! A história de Velozes e Furiosos começa no final da década de 90, quando uma matéria chamada RacerX foi colocada na revista Vibe. Essa matéria descreveu como é que era o submundo das corridas em Nova York. Corridas ilegais, de carro a carro, de turma, de música, loucuragem, aposta e mulheres. Mulheres? Cara, e eram tantos os detalhes que quando o diretor Rob Cohen leu essa matéria, ele falou assim, meu amigo, isso aqui daria um filme, hein? E a gente vai deixar a matéria aqui na descrição do vídeo pra você ver a quantidade de detalhes que tem ali. E você vai perceber como que esse cidadão transformou aquilo ali em Velozes e Furiosos. Ô, Guaralhão. Velozes e Furiosos acompanha a vida do policial Brian Conner, que ele tá perseguindo um pessoal que tá fazendo um assalto muito louco envolvendo um carro lá em Los Angeles. Os caras pegam o carro, param do lado de um caminhão e roubam a carga. Safado! E todas as pistas dessa investigação levam a crer que o pessoal que tá roubando tá envolvido com corrida de rua, racha, entendeu? E aí o policial Brian O'Connor decide se infiltrar nesse submundo pra poder investigar os caras. E ele faz isso entrando direto na fonte maior da corrida de rua, que é a casa do Pelé desse negócio, entendeu? Que é o Dominique Toretto. Pelé? Pelé? É que ele é o rei, entendeu? Da corrida de rua. Por quê? O Brian entra nesse grupo de amigos aí e começa a entender como é que funciona o mundo, conhece as pessoas, conhece os carros e tal, e ele é colocado no primeiro racha, cara. E ele quer ganhar o respeito, ele quer ser importantão lá dentro. Então ele já entra contra o Dominique Toretto, só que ele perde, né, velho? E ele tinha postado o carro dele, né? Então ele perde o carro. Como você é burro. Mas antes que ele possa entregar o carro, cara, a polícia chega lá no meio do racha. E, cara, aquela correria parece ambulante fugindo de policial, entendeu? Uma loucura. E na fuga, o Brian ajuda o Toretto a escapar. E ali, cara, além de ajudar o Toretto a escapar da polícia, ele ajuda o Toretto a escapar desse filme. São os rivais dele, é uma gangue rival, entendeu? E a partir desse momento, o Brian começa a conquistar o respeito do Toretto. Você pode ter qualquer brilho que você quiser, por isso que seja o Toretto. Ih, rapaz, Corona. Só que o Dominique Toretto tem uma irmã chamada Mia, e essa Mia é muito bonita, ela é muito daora. E o Brian começa a se envolver demais com a irmã do cara. Ele fica naquela assim, meu, eu sou um policial, eu sei o que é certo, mas essa brinda é tão boa, será que eu não vou trocar de lado? É boazinha, é, né? Não, e ele começa a se sentir em casa, porque o Toretto tem todo um lance familiar ali, entendeu? Esse lance da família vai ser muito explorado nos próximos filmes, mas deixa claro que eles são tipo uma irmãs, assim, tudo bom final. Ah, eles se reúnem pra almoçar. Aí tem a Letty, que é a namorada do Toretto. Tem um mecânico chapado lá, o Jesse. E também tem o Vince, que é um cara que ama a Mia, e por isso ele odeia o Brian. Dominique Toretto é o jardineiro, e as árvores semanoses. As árvores semanoses. Eles rezam para os deuses dos carros. Esse filme tem uma investigação meio boba, porque o Brian, velho, ele é um policial e tal, e ele tem que entrar naquela gangue, entender como é que funciona e tal. Só que é tão bobo o jeito que as coisas acontecem, é tão tudo conveniente demais, que tu não consegue levar a sério. E, na real, o filme não quer levar isso muito a sério, porque o que importa pra ele é a corrida. E tem um racha a cada 15 segundos. Cara, todo mundo corre nesse filme. A Letty corre, a Michelle Rodrigues. Cara, eu gosto muito da Michelle Rodrigues, né? Mas o visual dela. É, o visual dela nesse filme é maravilhoso, cara. Só tem uma coisa que me incomoda, né? Que eu já falei, que é que ela tem aquela prótese de chumbo aqui no queixo, né? Que aí pede a cabeça dela pra baixo e ela tem que interpretar sempre assim. Ah, fala sério, ela é muito linda, cara. E esse filme também é um retrato... Pô, vou criticar até o queixo da garota, porra. Esse filme envelheceu meio mal. Então, tipo assim, ele é muito tatavo. Tem cenas que são patéticas. Na primeira corrida lá que o Brian participa, tem um japonês que tá no carro, velho. Ela tá bonita hoje, não é essa época aí, caraca. E a gente tá jogando um Gran Turismo dentro do carro. É, Gran Turismo no Play 1. Eu lembro dessa parte aí, Venedo. Mas assim, ó, de modo geral, o filme conseguiu agradar muito a quem curtia essa sensação de velocidade na época. Hoje, se a gente for assistir as corridas desse filme aqui, elas não são legais, porque elas têm muito uso de CGI, os efeitos não são bons e a própria direção do filme, do Rob Coen, assim, cara, é um plano aberto do carro andando e a cara do ator soltando uma piada. Mas uma coisa legal que você vai ver durante essa saga é como as corridas vão evoluindo, cara. Nossa, ali elas vão ficando bem boas e cada vez mais usando efeitos práticos. Mas aqui, realmente, é um CGIzinho. Meio ruim, né? E no segundo filme, então... Calma que a gente vai chegar lá. O Brian começa a ficar muito envolvido nessa família de rachadores. Porque é assim que nós vamos chamar a família de rachadores. Ei, você é um rachador! E, cara, ele ama muito essa parada. Será que no mesmo tempo, cara, ele é policial, ele tem que investigar e ele começa a perceber que esse roubo tá muito conhecido? Mas, ao mesmo tempo, ele encontra lá na garagem do Xing Ling um monte de aparelho de DVD que eram as paradas que eram roubadas. Ele falou, hum, eles são os ladrão. O que vocês têm? Ladrão! E aí, ele denuncia os Xing Ling, ele finge que não houve nada de errado com o Toretto, entendeu? E ele denuncia os Xing Ling, os caras vão lá e essa carga era toda legal, foi tudo comprado nas americanas com nota fiscal. A polícia chega pro Brian e fala assim, mano, dá uma olhada no Dominique. Ele é o cara que tá roubando a parada, você vai ter que dar um jeito aí, velho. E daí, mano, isso aí, papo vai, papo vê, ele começa a entrar naquele negócio de, ah, eu não sei se eu acuso. Daí, no meio dessa parada toda, tem uma corrida, né? Porque eu fico medo de corrida. Eles tem uma corrida lá no deserto, que eles têm que bonita no meio. Serve pra alguma coisa aquela corrida? Não, mas tem que ter, né? Esse filme tem muitas corridas, mas entre tantas corridas, o Brian é forçado a encarar que o Toretto faz parte dessa gangue. Ele descobre que o cara vai roubar um caminhão e, felizmente, ele e a Mia, ele assume pra Mia e fala assim, ó, eu sou policial, mas agora a gente precisa salvar o caminhão. E ele vai até lá, porque o Toretto e a gangue dele estão tentando roubar o caminhão do John Wick. O caminhoneiro tem arma, ele dá tiro. Mad Max, aquilo ali. Mad Max. É Mad Max. Mad Max, ele destrói o carro da Leite, destrói o carro do Toretto e o Brian chega lá na hora pra resgatar o membro da gangue. E, inclusive, o Brian mudou bastante nessa cena do filme, né? Porque ele era um cara que tinha um tipo de calvície, mas aqui ele tem... Calvície. Mano! Cara, eu vi esse filme 300 milhões de vezes. Cara, 300 milhões de vezes foi brabo. Mas eu nunca percebi essa parte, mano. Na moral, eu tava tão envolvido com a cena no momento que eu nem prejudizo o Wilson. Caraca, bicho. Valeu, Pui. O Paul Walker pensa assim, Paul Walker ou o Brian Conno? Não sei. Paul Walker, ele pensa assim, velho, esse cara vai morrer. Então eu vou ter que acusar o Garp, falar que eu sou policial, vou poder chamar os helicópteros. Daí ele pega, fala, ô, sou policial, vem. Então é a cara do bandido, ele é muito boa. Ele fala, filho da puta! Cara, isso é o professor Brian O'Connor. Filho da puta! O Brian deixa a galera toda escapar, mas no dia seguinte ele vai lá cumprir o dever dele. Vai até a casa do Toretto pra prender o cara. Só que antes que ele possa fazer isso, os Xing Ling chegam lá e metralham o mecânico chapado. Porque ele tava devendo um carro pra eles. Aí os Xing Ling chegam, metralham o cara e nesse momento o Brian e o Toretto se unem pra ir atrás da chinesada. Cara, esse carro do Dominic Toretto é brabo. Começa essa perseguição de Tim Ling, velho, ele é muito louco. Porque o Dominic desafia as leis da física e já consegue acabar com um. E daí tu já vê que a saga começa a desafiar a física aqui no início já, velho. Mas lá o Paul Walker acaba com o outro e tal. E daí, velho, ele chega até uma ruazinha assim. Bota carro a carro um do lado do outro. O detalhe, o Paul Walker devia prender o cara. Ele foi com esse propósito. Mas ele é rachador, ele faz parte da família dos rachadores. Eles colocam um carro a carro assim, um carro japonês, outro carro musculcário americano, que é um padrão que vai ter na saga inteira, e eles fazem um racha. Não dá. Não, mas peraí, vocês não entenderam também. Eu acho que eles não precisaram trocar palavras. Porque quem participa dessa vida de rachador, amém? Sabe que quando você olha no olho do outro, e o outro olha no teu olho, e você olha pro olho dele de volta, e ele olha pro seu olho de volta, e você tá num carro e ele tá no outro carro? Mesmo que você seja polícia e você vai prender ele, ele já sabe. Você tem que correr e me vencer pra me prender. Se você me prender, se você me vencer, aí você me prende. Se eu ganhar, aí você deixa eu ir embora. Só que nesse caso eles empataram, então ele foi embora do mesmo jeito. O Domingo Toretto é brabo demais. É verdade. Olha. Por que que eles tão correndo, velho? Porque eles gostam de correr, velho. Mas cara, a velocidade tá no sangue. Eles correm, eles passam por um pentelésimo de segundo por um trem, só que aí o Toretto tem o carro dele destruído. E é nesse momento que o Brian Conner, o policial merdeiro, em vez de prender o Toretto, ele pega a chave do carro dele e diz, ó, tá aqui o carro que eu tava te devendo lá daquele racha. Vai ser feliz. Não, o Brian Conner, ele meio que venceu então, né, pensando o melhor. Porque ele não deu o mole de ser atropelado por um caminhão, né. O Domingo Toretto deu esse mole. Olha, tudo bem que ele tava desse lado aqui, o caminhão veio desse lado, mas, né, se o cara fosse aquele cara que tem aquela visão periférica de quem sabe dirigir pra caraca, que ele sabe, mas só que nesse daí deu mole, então, né, seria empate mesmo. Mas eu acho que nesse caso aí o Brian venceu. Isso faz sentido. Velozes e Furiosos custou mais ou menos uns 40 milhões e gerou 200 milhões. E a crítica falou o seguinte, cara, ele é um filme legal, é bem feito, só que essa trama policial é muito boba e não convence muito. E, cara, nisso aí tem que concordar, né. Não, ela é bobíssima, né. Ela é muito tosca, assim, mas... Mas tem o seu ponto positivo. Ele conseguiu trazer a velocidade pro cinema e conseguiu fazer essa parada de uma maneira legal. Ele consegue retratar o submundo das corridas ilegais, né, cara. E também é um retrato daquela era, né, porque, cara, ele parece uma fotografia dos anos 2000 e funciona porque tu entende tudo. É música, é moda, é estilo de cabelo, é tudo, entendeu? E apesar de não ter um grande roteiro, a relação entre o Toretto e o Brian é bem legal de acompanhar. Porque eles têm carisma e eles têm química. Os dois juntos, entendeu? Eles funcionam bem. E vou dizer uma coisa, tá? Eu sei que você vai falar que eu tô falando merda, mas é o seguinte, o Paul Walker, ele não é um puta ator. Ele não é um ator que ganha um Oscar, entendeu? Mas ele é um cara muito carismático. Então, acompanhar a trama dele e tal, e ele feliz pra caralho correr, não sei, cara. Pra mim, me cativa. Não, não, esse filme aqui... Se ele tivesse vivo, podia fazer o papel do título. Eu também sou um faturonossalgia, tá? Porque eu vi esse filme aqui quando eu era criança umas 17 mil vezes. Tudo isso? E esse filme aqui foi o que transformou o Vin Diesel no que a gente conhece hoje. Porque até então ele era coadjuvante de vários filmes. E aqui ele ficou grandão. Ele tinha levado um tiro lá no Southern Ryan. Exatamente, ele era mais conhecido por esse tipo de coisa, entendeu? Mas aqui ele ficou grandão e tão grandão que ele não voltou pra continuação. Ui, grandão. O sucesso do primeiro filme motivou uma sequência. Só que daí os caras entregaram o roteiro pro Vin Diesel e ele falou assim, Meu, esse roteiro aqui tá mais fraco que o primeiro filme. Acho que eu não vou voltar pra essa continuação coisa nenhuma. Eu vou fazer um outro filme com o Rob Coleman, que era o Triple X. E daí ele falou assim, não volto, tchau. F***-se! E aí, meu amigo, deu problema, né? E olha só, antes disso, vale mencionar que o Vin Diesel já tinha alterado muita coisa no roteiro do primeiro filme, tá? Pra participar da jogada. Cara brabo, hein? Deve ser um especialista no assunto. F***-se! Mas aqui, ele não quis voltar e a produção precisou rebolar pra achar um substituto pra ninguém mais, ninguém menos do que o Vin Diesel. The Rock? Ainda não. Ainda não, né? Lançado em 2003 com direção de John Singleton e roteiro de Michael Brand e Derek Haas, mais velozes, mais furiosos. Continua a história anterior. Que branding, né? O original é Too Fast, Too Furious, né? Que é mais bonito. O filme mostra que após ajudar Toretto, o Brian se mudou pra Miami, onde é um foragido que vive de racha. Olha só, o filme já começa com uma corrida muito louca, todo mundo... E, ai, cara, esse filme aqui me incomoda um pouquinho, porque o CG desse filme aqui é muito excessivo. Então, toda essa sequência de corrida inicial que tem, toda hora tu vai ver um carro de mentira, coloridaço, correndo assim. E aqui o efeito do mito... Coloridão mesmo. ...lamentado 600 vezes. Então, tá ligado que quando tu aperta... Ainda bota um neon embaixo do carro. Não, é muito louco, tá ligado aí? Eita porra! Não é tão legal. É, a gente já pode começar falando isso, que as corridas do primeiro eram melhores do que essas aqui. Justamente por isso. Tem muito CGI aqui, e tem aquela cena que se repete, sei lá quantas vezes... Que mostra, quando ele vai ativar o noz, aparece o cara apertando o botãozinho, aí entra no caninho do noz e vai... Ah, mano, eu, assim, eu vou ser sincero pra vocês, eu achava essa parte maneira, tá? Isso daí não me incomodava, muito pelo contrário, eu achava muito da hora. Quando eles apertavam, eu ficava esperando, vai, aperta o botão, aperta o botão, vai, aperta, aperta... Aí quando eles apertavam, eu via... Aí entrava no cano de escape, entrava no motor, entrava assim, não sei aonde, virar brequim e não sei o quê... Num câmbio do motor, do bagulho, das paradas do Paranoê... Aí vem aquele noz, assim, eu achava maneiro, assim, naquela época, era brava pra caraca, mas hoje seria chato mesmo. Aí, até essa é a hora que ele voa por cima de outro carro. Nossa, que CGI, merda. Ele é seu mal. Que demais! Num desses rachas, ele é capturado pela polícia e eles falam pra ele o seguinte, mano, ou tu não ajuda a gente aqui a fazer uma missão, ou tu vai ser preso. Só que daí, cara, a missão dele é muito curiosa, que é ter que invadir um cartel que organiza rachas e tal. Esse é outro que eu vi muito na sessão da tarde. Um argentino. Argentino. E pra isso, o Brian vai receber ajuda, mas ele não aceita que seja ajuda de um policial. A única condição dele é o seguinte, ó, eu quero que vocês tragam o meu amigo de infância, Roman Pierce, aqui pra me ajudar. Um cara que é um ex-presidiário. E juntos a gente vai fazer essa missão e se a gente conseguir, vocês vão limpar as nossas fichas. E aí, essa é a missão do Brian. E pra isso, ele ainda vai receber a ajuda de uma agente chamada Mônica Fuentes, uma mulher que tá no filme só pra ser bonita. E consegue, né? E ela conta a criança muito bem. Muito obrigado. Eu achei muito engraçada essa polícia, né, cara? A polícia vai lidar com um cara que já deixou outro bandido escapar. Não, não. Não, não. Calma, isso é só o começo aqui. A polícia vira a maior parceira dessa galera de Mônica Fuentes. A polícia é muito quando invente com crime nessa saga aí. Meu Deus do céu. A polícia dá dois carros de muito mau gosto pra essa galera, velho. Um Lancer Evolution tenebroso e um outro Eclipse Spider. Nossa, muito feio, velho. Amarelo e roxo. Aquele amarelo lá parece o táxi do Rio de Janeiro, mano. Na moral, eu não sei como é que é aí no estado de vocês, mas aqui no Rio de Janeiro tem os táxis amarelos. Na verdade, eu não sou mais do Rio de Janeiro. Eu sou de um dos municípios do Rio de Janeiro, né? Que é azul. Mas no centro do Rio de Janeiro é quase aquilo dali. É o amarelo com azul assim no canto. Eu também não gostei desse carro, não. O outro assim vai ter que... Matsumoto, né? Mas ainda assim horrível também. É um retrato dos anos 2000. Era o que a gente achava legal na época. Adesivo de fogo na lateral. Lembra que eles estavam aqui de uma época que era tipo um corcinha? Daí tu ia do lado da porta e tava escrito Sparkle. Nossa. Caraca, moleque. E tudo isso saiu de vozes curiosas, hein? Era a maior boda essa menha. E saíram dessa parada. Fazendo escola. E a missão desses dois é o seguinte. Eles precisam se infiltrar na equipe do Carter Veroni, porque ele tá precisando de alguns pilotos pra levar o dinheiro dele de um lugar até o outro. Aí eles conseguem um teste pra participar dessa equipe, graças a gente infiltrada. Entendeu? A polícia bezei tudo, cara. Mas olha só que confuso, cara. O Carter Veroni, ele quer manter o sigilo, né? Pra poder passar dinheiro e droga de um lado pro outro. Mas ele vai lá e pega um eclipse roxo. Cara, não questiona, entendeu? O fato é que os caras passam no teste, integram a equipe e agora eles precisam levar a muamba de um lado pro outro. Esses bombeiros movimentam o mercado de mais de um milhão de reais por ano. Olha, cara, esse filme aqui envelheceu tanto quanto o primeiro. Mas diferente do primeiro, esse aqui tem algumas coisas muito toscas que não fazem muito sentido, sabe? Esse filme começa ali, nesse negócio inicial, tem a perseguição que eles fazem pra ganhar a confiança do Carter Veroni. Mas é uma corrida que, cara, eles estavam andando de boa e alguém falou assim, estoura trabalhada, vamos correr. Esse cara começa a correr do nada, velho. Ele tem um caminhão que amassa um carro e o cara morre ali. E ele tem uma dose a mais de comédia, tá? Então, tipo assim, os caras são selecionados pra fazer parte da equipe do Carter Veroni. Aí eles precisam levar um negócio de um lugar até o outro. Só que eles não vão sozinhos no carro. Eles são acompanhados por uma dupla sertaneja, Henrique e Roberto. Cara, esse mexicano tem uma cabeça muito grande. Mano, parece o Lobo Múltiplo. É, então, os mexicanos tem uma cabeça grande e acompanham eles. E aí os caras têm um plano, que é assim, não, quando a gente estiver chegando lá onde o Carter Veroni vai estar, a polícia vai estar lá pra capturar ele. E a gente vai ejetar os caras do nosso carro com assentos e injetores. E aqui a dublagem do Guilherme Briggs, cara, o maluco, ele enlouquece aqui. É a melhor cena do filme, né? Tá gostando do rolé? Cara, tá muito valendo essa dublagem dele aí, mano. Botãozinho do capeta! Conhece assento ejetável? É o botãozinho do capeta! Botãozinho do capeta! É, mas esse aí já é o final do filme, porque todo o meio dele é recheado por várias canas que não fazem sentido. Caramba, o Guilherme Briggs tá na mão. Tem uma série entre o Paul Walker e a Eva Mendes, que não faz sentido nenhum. Nossa, essa personagem não faz sentido nenhum nesse filme, porque ela tá pedidaça. Não, tu vê como os policiais confiam em qualquer um, né? Porque essa mina não faz sentido ela estar ali, mas eles confiam nela. Aceita? Meu, e daí também tem outros personagens apresentados que vão ser usados depois. Tem aquele cara feito pelo Ludacris, o Parker lá, ele vai aparecer no filme da trama. Mas aqui ele só ajuda e tal, faz ser uns legais de vários carros correndo na rua e tal. Mas é meio bobo, né? É, o personagem importante que é apresentado aqui é o Roman Pearson, né? Que ele funciona bem ali com o Brian, mas tá longe de ser o Toretto. Porque a relação entre os dois, de amigo, ela não tem aquelas camadas que tinha entre o Brian e o Toretto, entendeu? Ela é uma relação muito... um faz a piada, o outro ri... É, ela é mais cômico, né? Mas o personagem funciona. E o Léo falou que ele funciona porque ele é engraçado e tal, mas, mano, ele funciona muito melhor dublado. Ele é infidel, que passa a rota! Ah, não, ele funciona dublado. É, realmente. Mas voltando pro final do filme, depois que o Rumble injetou o caírem do carro dele, o Paul Walker, o Brian Conor, deveria fazer o mesmo. Só que daí não funciona, dá treta. E daí ele se dá mal, porque antes de fazer isso, cara, ele recebe informação que o lugar de a Shane McQueen mudou, entendeu? Não é mais avião, agora é um barco. É, meu amigo. Isso porque o Carter Veroni sabia que a Mônica Fuentes era um agente infiltrada, então ele passou pra ela o gerador de nomes hispânicos. Mônica Fuentes. Mônica Fuentes, não, é um dos mais clichês do mundo. O cara sabia que ela era um agente infiltrada, passou uma localização falsa, ela repassou isso pra polícia e ele, na real, tá de boaça num iate. E assim que o Brian chega lá, ele pega toda a grana que tava com o Brian e vaza no iate dele. Adieu, mano. Correio! Caralho, que é uma... Daí, Paul Walker, Roman Pearce pensam assim, como é que eles vão pegar esse cara no iate? E aí vem a grande cena desse filme que todo mundo lembra, que eles pegam um carro, o Muscle Car, saem correndo e rampam e caem dentro. Ah, tá. É, realmente. No iate, o Brian e seus amigos conseguem capturar o Carter Veroni, eles têm a ficha deles limpa, que é uma coisa que vai se repetir aqui nessa franquia, também é o lance de limpar a ficha, né? É uma facilidade. A ficha criminal, ela limpa, suja, limpa, suja, o tempo inteiro assim, cara. Mas eles conseguem limpar a ficha deles aqui e decidem abrir uma garagem com a grana que eles esconderam nas cuecas. Hum. Uma música maneira. Uma música mais furiosa foi um sucesso de bilheteria, só que as críticas foram bem mais negativas, tanto pela crítica mesmo e pelo público, porque o pessoal pensou assim, mano, esse filme aqui é bem mais bobo, a trama não é muito inteligente mesmo e é meio sem graça em alguns momentos, né? Principalmente as corridas lá que tem aquele CG Paia. E querendo ou não, apesar de ter participado, só de um filme até então, o Vin Diesel virou a principal cara de Velozes e Furiosos. E como ele não estava nesse filme, a galera sentiu falta, apesar do... É, eu senti falta do cara realmente no filme. Embora eu gostaria desse daí pra caraca também. Ele é muito palhação, entendeu? Tanto é que depois eles vão trazer de volta o Roman Pierce pra ser o Olívio Cômico, né? Muitos fãs brasileiros gostam bastante desse filme por conta da dublagem. Droga, é o braço. Especialmente a dublagem do Guilherme Briggs, que é muito memorável. Muita coisa. Ele tá completamente maluco fazendo isso aqui e é legal mesmo. Mas o filme em si é considerado um dos piores dessa saga e motivou a Universal a mudar tudo na sequência dele. Tudo errado, tudo errado. Olha só que desgraça. É, agora a gente deveria falar de Velozes e Furiosos 3, desafio em Tóquio. Só que esse filme aqui, cronologicamente, se passa depois dos outros. Então a gente vai deixar ele pra segunda parte desse vídeo. Mas uma coisa que você tem que entender desse filme aqui é que ele mudou elenco, ele mudou o estilo do filme, mudou várias coisas e foi um fracasso de bilheteria, entendeu? E daí, cara, o pessoal falou assim, mano, não tá dando certo. Vamos ter que voltar às origens, vamos ter que trazer, cara, o Vandito de volta. E é assim que eles lançaram Velozes e Furiosos 4. Na série 2009, com direção do Justin Lin em roteiro do Chris Morgan e esses caras vão voltar várias vezes na saga, Velozes e Furiosos 4 passa após o acontecimento do segundo filme. Cansado de ser perseguido pela polícia, Dominique Toretto fugiu pra República Dominicana, onde ele montou uma nova gangue e tá fazendo seus assaltos lá. Essa gangue tem a Letty, a namorada dele, tem dois cantores aleatórios, o Dom Omar e o Tego Calderon, que tão aí porque tem que tá, entendeu? Tem que ter um cantor em todos os Velozes e Furiosos. E também tá junto dele o Han, o japonês comedor de salgadinho, que vai ser um personagem importante pra essa franquia aqui. A treta é que o Dominique Toretto percebe que o FBI tá perseguindo eles de perto e ele acha que assim, ó, é hora de dar um tempo. Então ele desmancha a gangue e cada membro vai pra um lado do mundo. Esse daí eu também gostei. A física nunca foi o forte de Velozes e Furiosos, mas aqui nesse filme os caras falaram vamos exagerar, vamos meter o louco. E ele já começa com uma cena que realmente você tem que ter uma subversão de descrença muito grande pra acreditar que eles iam conseguir passar com um carro embaixo de um caminho girando, velho. Daí pra lá é só mentira no filme, é só mentirada. Isso daí é surreal, meu irmão. Putz. É coisa de computador, então pode ser. Três meses depois disso, ele recebe uma informação de que a Letty foi assassinada lá em Los Angeles. Olha o cara, tava um monstrão aí, mó ombro do cara. Tama aí na minha cabeça, mano. Ele vai até lá pra ver o que aconteceu, descobre um cidadão que tá envolvido com a parada e ele vai atrás desse cara, ele captura o cara e quando ele tá prestes a matar esse cidadão aparece quem? Brian O'Connor, que agora virou um agente do FBI e tá atrás do mesmo cara que o Vin Diesel. Cara, como é que funciona a vida desse Brian O'Connor? Porque o cara era policial infiltrado, deixou de ser policial, virou um vagabundo. É. Foi contratado pelo FBI. Que carreira, meu amigo. Que carreira bonita. Você não entendeu também, rapaz. Estados Unidos não é Brasil. Estados Unidos, amém? É a terra da oportunidade. Se era vagabundo, você pode trabalhar no FBI. Aqui, se você for tentar trabalhar na Polícia Federal e puxar tua ficha e ver que você só tem a quarta série, vai falar você é vagabundo. É desse jeito que funciona, tá ligado? Nunca nem vi que dia foi isso. Junto eles percebem que o David Park é apenas um boi de piranha. E daí, cara, o cara importante mesmo é um tal de Arturo Braga. E, cara, eles têm que se filtrar na gangue desse cara. Arturo Braga. Mas como é que eles vão se filtrar na gangue de Arturo Braga? É porque o Arturo Braga precisa de pilotos, cara. Todo bandido precisa de pilotos. Cara, o cara que é piloto não fica desempregado em Velozes e Furiosos, entendeu? Eles precisam fazer o teste para ser um piloto mula do Arturo Braga. Por que o Felipe Massa não largou a Fórmula 1 e virou piloto de corrida? Um piloto mula é um piloto muito burro, né? Isso é uma piada bem gostosa. Eles precisam passar num teste do Arturo Braga para virar os pilotos mula dele e levar a droga do México para os Estados Unidos e dos Estados Unidos para o México, entendeu? E quem participa dessa corrida, velho? O Brian O'Connor, Van Diesel e mais uma porrada de gente aleatória. E é mais um racho muito legal pela cidade, tem GPS rolando, sei lá porque... Só que daí quem ganha essa corrida, velho? Toretto, né, cara? Sim. É ele. O Vin Diesel, ele é produtor desse filme. Ele vai lá e ele diz assim, não, eu ganho, eu dou a última palavra. Só que quem roubou no jogo, velho, foi o Brian, porque não conseguindo entrar na gangue ser preso e der oito para o lugar dele. Pronto. A gente não faz isso. Não, e por que? Ah, não, porque ele ficou em segundo. Ah, daí eu chamo ele. Entendeu? Entendi. Meritocracia na equipe do Arturo Braga. O cara tem princípios. O Brian se infiltra na equipe porque ele quer capturar o Arturo Braga. Mas o Van Diesel está aqui, mano. O dono Mentore está aqui porque é o seguinte, ele desconfia que a Letty foi assassinada pelo próprio Arturo Braga. E ele quer entrar lá para se vingar. É, meu amigo. E aí, quando a missão deles é dada, que é ser um piloto mudo, levar um negócio de um lado até o outro, esses são conhecidos como sacoleiros, ele descobre que o cara está ali dentro mesmo e é um tal de Fênix. Foi esse cara que matou a Letty. E aí, ele vai com pistola para essa missão e quando eles cruzam a fronteira e levam as drogas do cara, o que ele faz? Ele explode quatro carros. Caraca. Ele é burro explodindo carros, mas é muito inteligente em capturar a droga do cara. E ele foi lá e pegou a heroína, botou no carro dele e vazou. E o Arturo falou, meu, não dá a minha droga, por favor. Ele, não, vamos fazer uma troca. Tem nada nessa porra aqui? Só eu! E essa troca não faz o menor sentido, porque eles falam assim, meu, você até pode pegar essa droga de volta, mas o verdadeiro Arturo Braga tem que vir aqui, porque o Arturo Braga é tipo uma entidade, ninguém sabe como é o rosto dele, ninguém sabe o RG, ninguém sabe como é que é o polegar, nada, sabe? E aqui tem o grande plot twist do filme, né? Porque o Arturo Braga é o cara que tava falando com eles desde o início, o cara falava assim, não, o seu Arturo Braga, ele precisa analisar as coisas. E tinha até um atorzinho lá que ele contratou, ele vai conversar com o cara, o Arturo Braga, ator, não sabe porra nenhuma, ele fala, não é ele, é o outro. Exatamente, aí o plano deles dá errado, porque eles vão fazer a troca com o Arturo Braga, mas o Arturo Braga que eles capturaram não é o real, e o real Arturo Braga está fugindo dos Estados Unidos para o México, e eles precisam capturar o cara, porque lá no México acabou a jurisdição, né? Fudeu de vez! E nesse filme também tem a inserção da personagem da Gal Gadot, a Gisele, ela vai ser bem importante, porque é ela que dá a pista pros caras encontram o Arturo Braga. Essa mulher é maravilha. É, e aí eles vão, cara, eles invadem o México atrás do cara, pegam o maluco, trazem ele de volta pros Estados Unidos, só que aí quando eles estão voltando pros Estados Unidos começa a perseguição final. Eles vão por todos aqueles túneis, tudo de novo, aquela mesma história, e o Fênix, o cara que matou a Letty, tá atrás deles também, entendeu? O Paul Walker tá com o Arturo Braga na carona ali, e o Fênix tá atrás de todo mundo, e ele consegue bater no carro do Paul Walker, e o Paul Walker cai do carro, ele dá uma churra no cara e quando ele tá prestes a matar, o que acontece? Aparece o Dominic Toretto empinando um carro e voa por cima do cara. salvando a vida do Paul Walker. É, mas peraí, essa parte aí vai amassar o cara, né? Ela vai ter matado o Braga também, mané. O que não faz muito sentido, né? Porque se isso acontecesse na vida real, o Paul Walker também ia ser atropelado. Até porque o Paul Walker tá segurando o cara pela perna, né? Não faz sentido. A polícia chega, captura o Braga e tal, mas antes disso, cara, o Brian fala assim, Dominic, foge, velho, tu vai ser preso. E o Dominic fala, não, meu, eu quero encarar a justiça, cansei de fugir. E daí, mano, ele é condenado a 25 anos de prisão. E aí o Brian, o policial merdeiro, decide que ele vai fazer o quê? Mais uma vez, vai largar a polícia. Ele se junta, a Mia e a gangue, e vai resgatar o Toretto antes que ele vá pra prisão. E o filme termina assim, nesse cliffhanger, deixando a gente sem saber o que vai acontecer, entendeu? Você é gancho pra alta temporada, gente, você não entendeu. E as críticas foram negativas, e os caras criticaram bastante coisa, porque a trama é muito burra, se tu falar pensar, ela não faz sentido nenhum. Só que tem a volta do elenco original, e isso meio que salvou, porque o que o público quer ver é a família Toretto. E a família Toretto tá aqui, e apesar, olha só, eles só tiveram juntos lá no primeiro filme, mas a química deles continua funcionando bem, parece que eles estavam vivendo em família durante todo esse tempo. Toda hora tem uma ceninha deles tomando uma cervejinha Corona e tal, não sei se você já percebeu isso. Ah não, é o tempo inteiro, eles em família, aqui começa a trabalhar melhor a ideia da família. Como ele fez muito sucesso, ele iniciou uma mudança na saga Velozes e Furiosas, porque aqui o pessoal percebeu assim, cara, eu acho que se a gente fizer filme de ação e não de corrida, vai dar mais dinheiro. É, porque cara, aqui a ação tomou conta, tem muito mais de gente batendo no soco. É verdade. O Domenico Toretto ele virou um porradeiro do caramba, ele nem quer mais correr direito, só quer bater nos outros. Mas o fato é que isso funcionou e a gente vai ver que o quinto filme, seguindo o que esse aqui fez, ele conseguiu catapultar essa franquia pra um outro nível de popularidade. Bom, isso tá aí, essa daí foi a parte do PeeWee falando sobre Velozes e Furiosas até a parte 4, né, o Velozes e Furiosas 4. Esses, esses, no caso esses três, né, que eles apresentaram, aquele terceiro, que é o Corrido em Tóquio, eles não falaram, não falaram no próximo. Mas eu vi todos, tá, eu vi todos e mano, eu particularmente gostei de todos os filmes do Velozes e Furiosas, mas é claro que tem aquelas ressalvas de ser muito mentirol, muito besterol, às vezes também, aquelas piadas assim, de vez em quando, meio sem graça, nada a ver. Mas, não chegou a minha experiência de gostar do filme, tá ligado assim, a questão daquela sensação de velocidade, aquelas corridas e tal. E essa parte de ação que eles falaram realmente é uma coisa que daí pra frente é o que vai ter mais do que corrida. Eu ouvia pessoas falando que Velozes e Furiosas, a partir daí, meio que perdeu a sua identidade. Mas, cara, eu não sei, eu não posso dizer isso porque o filme foi evoluindo conforme foi passando o tempo. Se deixasse no estilo do primeiro filme, ou do segundo filme, que ainda é mais ou menos aquele ano de 2000 pra lá, eu acho que não ia chamar tanta atenção. Pelo menos, sei lá, não se ficassem fazendo sempre da mesma forma, do mesmo jeito, sempre aquela corrida reta, sempre daquele jeito. Porque a partir do terceiro filme, que é de Tóquio, os caras já introduzem aquela parada de drift, que eu acho maneiro pra caraca a forma que eles conseguem fazer o carro virar numa curva assim, quase que impossível de virar com muita velocidade. Eu achei isso da hora pra caraca, e era uma coisa que eu não vi no primeiro e nem no segundo filme, só foi aquela corrida meio reta, tá ligado? Quando eu fazia uma curva era uma curva muito aberta e tal, esse não era aquela curva bem fechadora mesmo. Então daí pra lá, o filme já meio que melhora pra caramba nessa questão das corridas, né? Mesmo que tenha mais ação agora. Pelo menos eu gostei pra caraca. Ok, o parado que eles falaram do CGI e tal, eu realmente concordo que não envelheceu bem. Se for falar, mas foi no ano 2000, pô, a gente vê Matrix aí que também foi lá no ano 2000 e fez o que fez, né? Então enfim, tudo bem que tem direção diferente e tal, enfim, depende também do quanto você gasta, mas sei lá, acho que envelheceu mal também realmente essa questão do CGI, poderia ser melhor. Mas é isso, né? Vamos aguardar aí as próximas partes do canal P.U. E eu não sei quantas partes eles fizeram, acho que eles já acabaram com certeza, né? Eu acho que não sei se foram duas partes, se foram três partes, enfim, só aguarda que eu vou trazer pra vocês, tá bom? Então é isso, vou ficando por aqui, só aguarda mais vídeos. Ah, e antes disso aí, é claro, quero deixar um agradecimento a vocês que são membros do canal, que têm apoiado o meu trabalho diretamente, me dando ânimo e forças para trazer vídeos pra vocês de segunda a sexta-feira, de um a dois vídeos por dia, tá? Tô tentando trazer no máximo dois, mas quando não dá é um. Então é isso, tá? E é claro, quero agradecer você também que é inscrito no canal que tem me dado esse mesmo apoio também, deixando seu like, compartilhamento, nos comentários e você também que é inscrito ou me segue na Twitch, se você não me segue na Twitch ainda, por favor, me segue lá também que você vai ajudar para um caramba e vai se divertir comigo, né? Pessoalmente assim, não na sua frente, mas na tela aí, mas é isso, tá? Vou ficando por aqui, só aguardar mais vídeos, até a próxima. E valeu! Quer dizer, tu sabe que tem que se inscrever no canal do Caio e não se inscreve, vai fazer o quê? Vai beijar a espada? É um senhor! Vai sentar na espada do negão? É um senhor! Então se inscreve no canal, porra! Desculpa, senhor, porra! 20 anos de outubro, Caio! Alexandre e Maria!